Oi meninas e meninos, vamos pra mais um vídeo e eu vou falar hoje pra vocês do Hangover, Hangover da Too Faced Eu comprei e adquiri alguns produtos da linha, tá? Inclusive eu vou tirar esse daqui Eu nem terminei a maquiagem que eu tava antes, eu tô aqui, eu tava testando o Peach Bloom da Too Faced também E daí eu vou testar com vocês o Hangover, Hangover é um lip balm, ele é um lip balm da Too Faced E daí eu vou mostrar já o... como que ele é, né? Como... quais as cores, tem algumas cores, eu adquiri duas E eu... cadê meu... achei Vamos lá, adquiri essas duas cores, que são lip balms da Too Faced Essa aqui é na cor Cocoa Kiss, que é um chocolate, cacau E esse é o Mango, existem outros tons, mas eu só tenho esses dois tons, tá? A embalagem é assim, a caixinha deles Aqui eles falam que ele é um Hangover Pillow Balm Too Faced É hidratante labial Então, como tá em inglês, gente, eu não sei quais os benefícios e tudo mais Mas ele tem... é uma composição boa Tem minerais, um blend de minerais e ácido hialurônico Super hidratação, ainda dá uma corzinha na boca Eu vou passar os dois pra vocês verem, tá? Basicamente, é isso Então, a caixinha dele é super fofa A Too Faced tem uma linha também de... na verdade, essa é uma linha como se fosse de um pouco mais de cuidados Com a pele do rosto em geral Tem o primer, tem o serum, então tem outros produtos dessa linha Hangover também Então, vamos lá Aqui, ó, embalagem comum, tá? Aqui tem um... tá vendo? Um meio douradinho Aqui, também dourado As cores, ó, Mango Kiss e Cocoa Kiss Que é basicamente chocolate Como se fosse um sorvete de chocolate, né? E um... e manga Olha aqui os tons Deles E esse é o Hangover Pillow Balm Ultra hidratação e um lip tratamento, né? Um batom de tratamento Ele vem 6ml Inclusive, eu tava falando no outro vídeo que ele vem menos produto do que esse daqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês que eu tava fazendo resenha antes Vem menos produto do que esse Vocês acreditam? Então, acredite se quiser Esse aqui vem mais produto do que esse aqui Esse aqui vem 7ml Esse aqui vem 6ml Pra vocês verem que... é... vocês tem que se atentar à quantidade Não pelo tamanho da embalagem Em si, pelo que tá escrito E a embalagem é assim, ó Vou mostrar um por um Primeiro eu vou passar esse... o Mango O Mango é esse aqui Ó, a embalagem é bem bonitinha Hangover Pillow Balm Aí aqui embaixo tem o Mango... é... Mango Kiss E ele é basicamente um hidratante labial E aqui ele tem um cheirinho de manga, tá? E ele é assim, ó, bem grosso, tá vendo? Tirei ele O aplicador... ó, é como se fosse um veludinho Os aplicadores em geral dos produtos em lábios... de lábios da Too Faced De produtos assim... é... até esse aqui, né? O Blow... o Peach Blow Eles são como se fosse um veludo É muito engraçado, é como se fosse um veludo Então eu vou passar aqui com vocês esse tomzinho Ele no começo fica um tom estranho Ele é bem grosso, como vocês viram, ó Tá vendo? Mas, quando você vai espalhando, ele vai melhorando O cheiro é de fruta É... o aplicador é meio maleável, tá vendo, ó? Vai pro lado e pro outro Ele tem um cheirinho de... Fruta, tá? Mango Um cheirinho de... Manga, gente, ó Tá com o que fica Ele começa a refrescar Ele não arde, não chega a arder Igual ao Ejection da Too Faced Mas ele fica bem refrescante, assim Como se fosse uma... Uma bala de menta Que você passou aqui Nos lábios, sabe? E o vento bate e começa a refrescar É bem isso E esse aqui é o Mango Não é uma cor que eu amo De gloss, de hidratante, de tudo Eu gosto de um gloss, de um hidratante Com um pouco mais de cor Assim, essa cor é um pouco mais apagada Só que dá pra usar de boa Ó, aqui com vocês eu apliquei E aqui no meio, ó Ele dá uma diferençazinha, tá vendo? Aqui Fica como se fosse uma listra aqui no meio O que é feio Mas Eu agora dei uma espalhada e ele some Então, ó O aplicadorzinho Ele é como se fosse uma linguinha, ó Tá vendo aqui? Fina e aqui Cheirinho muito bom Um cheiro de refrescância De hidratação Ele tem ácido alurônico Único Tem ácido alurônico Ácido alurônico E vários componentes que hidratam os lábios E olha a corzinha dele Esse aqui é o Hangover Pillow Balmy Mango E agora eu vou passar O Choco Kiss O Choco Kiss É pra ser uma cor mais escura, né? Ele é esse tonzinho aqui Vou colocar ele do lado do Mango Pra vocês verem a diferença Ó O Choco Kiss Ele... O que eu notei Pelo menos desses dois aqui Que eu tenho Porque eles têm outras cores É que eles puxam um pouco O tom esbranquiçado Que eu não acho bonito, né? Pelo menos no meu tom de pele Mas Eles não ficam na hora da aplicação Tão esbranquiçado E ó Grossão Do mesmo jeito Bem grosso E eu vou passar Esse aqui tem um cheiro bem De chocolate Assim Muito de chocolate Ó Tá vendo que ele Fica um pouco mais esbranquiçado Eu achei os dois assim Porque esse tom Mais esbranquiçado Mas Quando a gente aplica Ó Bem grosso Tá vendo? Até sai aqui o pedaço Esse aqui Eu achei que ele fica Mais transparente Que o outro Ou talvez seja Porque ele é mais Digamos que Tão de pele Que o outro Esse aqui Eu não acho ele Tão refrescante Quando você passa ele Ele não fica tão refrescante Quanto o mango Mas ele Ó Agora tá ficando Mais refrescante Esse é um que Fica bonito também Só ele Porque eles são gente Como se fosse um tratamento Né? Não é um batom É uma coisa Pra você usar No dia a dia E daí ele fica assim Eu Ultimamente eu tenho Amado produtos De boca Assim De tratamento De hidratante Hidratação De tudo Ó Esse aqui é um gloss Que eu tinha da Max Love Ele acabou E gente Eu acabei com esse gloss É um gloss bem baratinho Maravilhoso Da Max Love Então eu tô Amando esses produtos Eu uso no dia a dia Eu uso Pra sair à noite Eu uso Em qualquer ocasião Sabe? E esses aqui Eu Não gostei Assim Muito Da cor Mas eu gostei Dos benefícios E da textura Que ele deixa Nos lábios Que você sente Uma hidratação Sente uma refrescância Sabe? E ele não Ó Não gruda Ele não fica Saindo pelinha Sabe? Ele Eu acho que ele preenche Bem as linhas Mas olha Vou mostrar pra vocês Ó Aqui no meio Tá vendo? Ele já tá ficando Com essa divisão Aqui ó Cês tão vendo A divisão? Isso É um ponto negativo Porque ele Fica como se fosse Uma babinha Separando Sabe? Então não é legal Isso, né? Mas se a gente Der uma misturada Ele volta O normal Só que ele fica Com essa separação Que é bem feio Esse é o ponto negativo Mas a hidratação Eu gostei As cores Eu também não gostei Muito Desses tons Que eu peguei Mas se entrar em promoção Outros tons Daí eu pego Outras cores Pra gente testar Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa foi a resenha Do Hangover Pillow Balm Da Too Faced E espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau